Muito bom quando a gente pode dar essas notícias boas, né? E hoje, aqui no Agamap, que é o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, mais um paciente aí dos vindos de Manaus recebeu alta. Para cá, desde o início daquela leva, que trouxe pacientes vindos do estado do Amazonas, vieram 14 pessoas. Destas, quatro infelizmente perderam a vida, seis receberam alta, inclusive esse senhor de 50 anos, que recebeu alta hoje, e ainda tem quatro pessoas internadas aqui. Três na UTI, sendo duas delas em estado gravíssimo, e uma internada na enfermaria. Dois homens e duas mulheres. Tem também a situação lá no hospital das clínicas da Universidade Federal de Goiás, no HC. Lá no HC, hoje, tem 23 pacientes internados, sendo 13 na enfermaria, inclusive um também tem previsão de alta hoje, e dez na UTI, sendo cinco entubados e cinco com ventilação não invasiva. Lembrando que lá no HC foram dois óbitos. Então, foram quatro aqui no Agamap, lá no HC, dois, inclusive um na sexta-feira, da segunda leva de pacientes que vieram. Essa é a situação. Lembrando que essa doença, com essa nova cepa, originada ali no estado do Amazonas, ela é mais agressiva também por pessoas de menor idade. A gente vê aí, dos que faleceram, inclusive, aqui no Agamap e no HC, só uma de 61 anos. Os outros, tudo abaixo da linha dos 60 anos. Inclusive, Silvia, a gente falou com o senhor Mário, que recebeu alta hoje, acabou de sair agora há pouco aqui. Amanhã ele embarca num voo indo para Manaus. A gente vai ouvir ele agora. Quero te agradecer, Branquinho, pela participação. Inclusive, a gente vai continuar falando sobre isso. Não adianta, não adianta. É o assunto, né? É o assunto. Tem a imagem? Tem a sonora dele, a entrevista? Então, Branquinho, eu vou colocar a entrevista. Já te agradeço a participação. Deixa eu ouvir, por favor. Nós viajamos para Fortaleza, eu, minha esposa, meu sogro, minha sogra e as crianças. E nós contraímos em Fortaleza. Como que foi? Foi. Meu sogro faleceu lá. A minha sogra ainda está lá, que está melhorando, mas não quer voltar ainda, que está muito abalada. E quando nós chegamos a Manaus, as crianças ficaram de boa. Mas quando nós chegamos a Manaus, eu e a minha esposa sentimos que... Aí procuramos o médico. A doutora falou que dava para cuidar da minha mulher em casa, mas eu teria que procurar um hospital que estava muito grave, que eu já estava com pneumonia e estava só piorando. Foi aí que eu procurei o 28 de agosto. Aí, como eu vi a situação, né, que eu vi que eu não ia, eu acho que eu não ia escapar ali, aí apareceu a oportunidade de vir para a Goiânia. E como é que foi o tratamento que apareceu? Pô, meu amigo, não tem como misturar isso. É maravilhoso, 100%. Entendeu? É uma realidade completamente diferente, sabe? Aqui você, cara, eu não sei nem o que falar. Em agradecimento a todos eles aqui.